Eu acordei daquele jeito Branco e transparente, solto pelo ar O sorriso aberto e você por perto Namorar é coisa boa Eita, coisa boa Não demora, não demora Eu tô quente a todo vapor Me namora, me namora Tô ardendo deitar em calor Sinto meu coração bobeando pressão Carregado de amor, isso é que é amor Deixa a gentileza no mundo da lua Abestalhado, tonto no meio da rua Um bom menino, sorrindo Cantarolando pelo ar, isso é que é amor Pegando fogo 24 horas por dia Derretendo esse verbo em madrugada fria E nenhum mar gelado pode apagar Tô queimando, queimando, tô daquele jeito 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 Eu acordei daquele jeito Sei o que é aceso Um vulcão por dentro a me incendiar E ao mesmo tempo leve Um fogo de neve branco e transparente Sonto pelo ar O sorriso aberto e você por perto Namorar é coisa boa Eita, coisa boa Não demora, não demora Eu tô quente a todo vapor Me namora, me namora Tô ardendo deitar em calor Sinto meu coração bombeando pressão Carregado de amor Isso é que é amor Deixa gentileza no mundo da lua Abestalhado tonto no meio da rua Um bobo menino sorrindo Cantarolando sem parar Isso é que é amor Pegando fogo 24 horas por dia Derretendo esse verbo em madrugada fria E nem o mar gelado pode apagar Tô queimando, queimando Tô daquele jeito Tô queimando, queimando Tô daquele jeito Tô queimando, queimando Tô daquele jeito Tô queimando, queimando Derretendo gelo Tô queimando, queimando Tô queimando, queimando Tô queimando Tô queimando, 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 queimando Transcrição e Legendas Pedro Negri